Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, vai roubar o pelo chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Mil horas da manhã e nós voltando pegar Nas aqueirinhas tudo ver, já tudo entreado Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão aquejada, nós não perdão aquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão aquejada, nós não perdão aquejada No final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, vai roubar o pelo chão No final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, vai roubar o pelo chão